Quem é ele? Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba gaja trd e no vídeo de hoje estamos de volta com as resenhas hoje eu pela primeira vez testo e resenho com vocês o pó translúcido glow de Louis Ansi eu nunca vi esse produto antes da minha vida, gente recentemente eu tava fazendo comprinhas e esse produto que veio de brinde nelas ele é um pó translúcido que promete dar um efeito glow não sei se aqui dentro tem partículas de brilho ou se ele é um pó iluminador mas que não necessariamente tenha brilho, né gente eu sei que eu tô ansioso pra testar faz muito tempo que eu não faço uma resenha de pó com vocês então hoje a gente vai botar no teste esse pozinho aqui da Louis Ansi então se você já quiser conferir como esse pó vai se comportar na minha pele acompanhar a maquiagem que eu vou construir aqui hoje e ouvir os meus comentários a respeito desse produto já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo então gente, vamos começar esse vídeo assim como vocês podem perceber, né a minha pele tá sem absolutamente nada então antes da gente testar o pó translúcido glow da Louis Ansi eu vou ter que fazer uma pele, né gente eu tô muito animada pra testar esse pó aqui eu nunca vi ninguém falar sobre ele nunca vi ninguém usar não sabia que esse produto existia, gente então vamos lá eu vou começar preparando a minha pele usando o Serum Antipoluição de Mislare que eu tô gostando bastante de usar ultimamente vários serumzinhos da Mislare, da Max Love tô testando vários e compartilhando todos com vocês aqui no canal e também lá no meu Instagram esse aqui que eu tô usando tem gel hidratante com extrato de camomila mas tô testando um montão de serums ultimamente vocês querem que eu traga um vídeo aqui pro canal falando só sobre os meus produtos de preparação de pele os que eu gosto, os que eu recomendo deixa aí nos comentários aí embaixo que eu quero saber vou aplicar o Primer My Beautiful Moments da My Life porque eu quero estar com a pele preparadinha, né, hoje pode ser que alguns de vocês fiquem perguntando Jordan, mas hoje não é resenha? por que você tá preparando a pele? se você normalmente não faz uma preparação tão elaborada quando é resenha? porque a resenha de hoje não é de base, gente é de pó então eu vou preparar minha pele normal e fazer ela até o momento de chegar no pó como eu faria em qualquer outro dia nesse vídeo temos muitas novidades, gente tô captando esse vídeo aqui em 4K esse é o primeiro vídeo em 4K do canal me contem o que vocês acham se vocês acharam a qualidade de vídeo melhor se vocês viram diferença se vocês não viram diferença eu sou muito nerd nesses termos de produção, gente então eu gosto muito do feedback de vocês porque eu gosto muito de aumentar a qualidade dos vídeos aqui no canal então me contem se vocês assistem vídeos em 4K em geral ou se assistem só em Full HD comentem tudo o que vocês estão achando que eu tô interessadíssimo em saber tô aqui com a minha esponjinha com a base da minha escolha, gente que é a BT Skin que é uma base que eu uso bastante eu já sei exatamente como ela funciona vou dar um zoom em 4K ai, meu primeiro zoom em 4K, né, meninas aqui no canal não é sempre que eu faço isso mas hoje deu vontade de fazer um contorno em creme, né, gente eu acho que a make de hoje não vai ser tão elaborada assim então vou fazer uma pele bem bonitinha, né eu vou usar o meu camuflagem pro da Miss Lari, né e eu comprei recentemente esse diluidor aqui que também é deles, né eu tava procurando da Face Beautiful mas não encontrei é a primeira vez que eu vou testar esse aqui, né vou pingar algumas gotinhas e fazer um contorno mais elaboradinho usando esse produto gente, eu cortei o meu cabelo recentemente, né acho que vocês perceberam e eu sinceramente tô amando eu amava meu cabelo longo mas eu também tava com muita saudade de usar meu cabelo mais curto eu acho a minha cara é o meu branding, né, gente é a imagem aqui do canal como a maioria de vocês me conheceram foi com esse cabelo eu tava com muita, muita, muita saudade e tô bem feliz com ele é o meu corte de cabelo original, né do Gabriel Jordan comentem aí o que vocês acharam do corte de cabelo talvez nos próximos meses eu já possa me vacinar e aí eu vou poder voltar a ficar cortando sempre no barbeiro igual eu fazia antigamente que eu tava sempre com o meu fade na régua, né meus amores quem é que ama prontinho, gente já esfumei o corretivo em creme eu vou passar pro meu corretivo mais claro pra gente fazer uma iluminação sem surpresas e sem nada de especial hoje eu tô usando só produtos que eu já conheço né, corretivinho da Natura aqui porque como é resenha eu gosto de ter uma noção muito boa de quais produtos eu tô usando antes pra qualquer coisa diferente eu saber que é o produto que eu tô resenhando, né gente sempre é bom fazer isso em resenhas a pele de hoje inclusive vai ficar super elaborada mas ela não vai ficar 100% de cobertura o que sinceramente eu gosto, né porque hoje eu também não quero pegar muito pesado nos olhos bom, gente com o corretivo espalhado a gente já vai pro tema principal desse vídeo que é o tal do pó translúcido glow da Luizance será se esse pó tem brilho? será se ele é só um pó iluminador? não sei essa aqui é a embalagem, tá gente, eu sinceramente não sei se esse produto aqui é um lançamento nunca vi outra pessoa usando e nem falando desse produto aqui mas tenho ele aqui em minhas mãos vou testar com vocês aqui aqui na embalagem não tem nada de extraordinário só fala que é pra aplicar com esponja pra pó facial aplicando com suaves pressões sobre a pele já preparada e depois retirar qualquer possível acesso com um pincel é isso essa é a embalagem uma coisa assim mais minimalista não tem nada aqui em cima só tá escrito aqui pó translúcido glow, né na frente embalagem bonitinha, gente vem 12 gramas, né que é bem comum pra pó vem um lacre mas é um lacre cis ou não esse aqui, gente como é que tira? ai meu Deus do céu gente, ter unha é tudo mas também eu morro de medo de abrir com a ponta dos meus dedos que eu morro de medo de quebrar minha unha tirando esses lacres muito lacre, gente lacração, entendeu lacrou aqui esse pó ai que ódio pronto venci o lacre cis, gente eca agora tem adesivo no meu dedo enfim, né meus amores vamos aqui aplicar o pózinho e olha, gente ele tem um glow sim ele tem umas leves partículas de brilho meio branquinhas meio prateadas não sei se vocês vão pegar mas eu tô gravando em 4K esse vídeo vou dar um super zoom e eu acho que vocês vão conseguir enxergar deixa eu ligar o flash do iPhone no pó pra vocês verem tão vendo os brilhos muito brilho, gente que vontade de espirrar com esse pó socorro tá, passei uma hora falando já depois de polir o corretivo eu vou tirar qualquer vinco primeiro né, gente que também não dá de passar um pó em cima de um corretivo todo cagado e querer que o pó funcione, né vamos lá vou pegar aqui com a esponjinha igual a embalagem mandou e se não tivesse mandado eu ia aplicar do mesmo jeito pressionando levemente que nem eles falaram pra fazer e gente, definitivamente esse pó tem glow assim como o nome disse eu vou... nossa, parece que eu tô com a barba de papai noel um cavanhaque assim de papai noel que eu vou enfim, gente eu vou passar esse pó apenas nos pontos altos do meu rosto, tá nos pontos em que eu realmente quero aquele glow a mais eu não vou salar completamente igual às vezes eu faço e gente, desse pó aqui eu acho que é isso que eu vou usar sendo bem sincero não acho nem que eu vou precisar tirar o excesso do pó com o pincel porque ele não ficou tanto excesso assim, olha eu tô virando o meu rosto eu espero de verdade que vocês consigam ver os brilhinhos que eu tô vendo aqui gente definitivamente não é um brilho muito exagerado é um glitter bem, bem, bem fininho talvez se os brilhos fossem maiores eu não gostaria desse pó mas como é bem fininho eu acho que não ficou estranho na minha pele na verdade eu acho até que ficou bem bonito sabia? dependendo da proposta da make que eu acho que super rola e super funciona nossa, a voz dando aquela desafinada né gente? virando adolescente quem foi que amou? enfim, né meus amores gente, eu comprei um pincel recentemente inclusive nas mesmas compras das quais esse pó aqui veio de brinde que é o A07 da Macrylan que ele tem essa pontinha mais assim e eu queria muito fazer o meu contorno com ele hoje, né aqui com vocês vou usar essa palestinha toda empoeirada da Belle Angel que eu não uso faz é tempo que tem esse tonzinho de contorno mais leve porque eu já fiz uma base mais pesada com o contorno em creme da Miss Lara então não precisa de tanta coisa de pó hoje é só pra dar uma selada mesmo nas áreas em que eu não apliquei esse pó iluminador glow gente, eu já testei alguns pós com partículas de brilho dependendo da proposta pode sim ficar muito bonito eu acho que o único pó com brilho que eu já testei que eu não gostei pra uso casual de make social e etc foi um da Playboy que eu testei há muito tempo atrás inclusive eu tenho ele até hoje que é esse aqui gente ele é muito rosado e as partículas de glitter dele são gigantes mas eu ainda mantenho porque eu uso ele bastante em maquiagem artística mas hoje eu tô testando esse aqui da Louis Ansi numa make social né eu acho que vai rolar mas assim né gente óbvio assim como literalmente toda maquiagem toda e qualquer coisa no mundo não é todo mundo que vai gostar de um pó com brilho tem gente que inclusive compra os pós mais mates que encontra todas as vezes eu dependo do meu mood depende do meu humor no dia se eu quero uma make mais glow se eu quero uma make mais mate eu tô sempre variando tudo gente eu também trabalho testando maquiagem né se eu só gostasse da mesma coisa ia ser muito chato falou aqui todo vídeo usa base da Bruna Tavares o corretivo da Natura e o pó da Playboy quem foi que amou? ai gente os negócios funcionam e são bons né fazer o que? gente tô gostando demais desse pincel da Macrylan tô aumentando cada vez mais a minha coleção de pincéis e tem cada vez mais Macrylan por aqui tô me achando muito bonito hoje gente não sei o que é se é essa maquiagem se é essa câmera em 4K aqui enfim vou fazer um look nos meus olhos bem simples tá gente eu não vou nem mostrar pra vocês porque eu literalmente só vou passar uma sombrinha dourada aqui no canto interno e fazer um delineado marrom e besteira mesmo então já já eu volto gente fiz os olhos mas dei uma pausa pra lançar tem mais ou menos uma hora que eu fiz a maquiagem olha só como é que tá pode tá segurando bem né ele tem brilho óbvio né desde sempre mas tô achando bonito demais mesmo tipo como a minha pele tá bem satisfeita ainda ainda nem voltei a gravar porque tô fazendo uma pausa aqui pra um lanchinho né meninas ai gente inclusive tô gostando desse setup vou usar esse batom aqui entendeu da My Life na cor 4 ai o salar vai cair mas eu tô acupada quem foi que amou e eu também vou usar gente o BT Plump de Bruna Tavares ai quem inventa né usando o sal lá aqui pra gravar um negócio no meio do vídeo do YouTube eu amo esse gloss e essa aqui é a minha cor favorita dele olha só esse aqui é o resultado né meninas e eu estou o que? linda agora chega de ficar gravando coisa por iPhone né gente que eu eu sou profissional entendeu isso aqui tá muito amador vou voltar pra minha câmera bom gente voltei né fiz uns olhos bem simples porém bem bonitos inclusive mais simples do que eu tinha prometido pra vocês né falei que ia fazer um negócio marrom e dourado fiz só marrom coloquei um delineado né gente uns meio cílios aqui pra dar aquele flare mais no look que vocês sabem que eu tô gostando ultimamente já tem um bom tempo que eu falei com vocês desde a última vez a minha pele já tá até com brilhinho eu passei bem pouco pó assim como vocês viram inclusive vou aplicar mais já já mas é assim que minha pele tá eu confesso que eu tô achando esse pó muito mais bonito do que eu achei que ele seria ele deixa a pele selada porém sem ser aquele efeito seco esturricado eu tenho um oposto desse pó aqui inclusive gente que é esse aqui da Dailo vocês querem resenha desse aqui que eu tenho muita coisa pra falar desse pó viu minha filha mas enfim tem mais ou menos uma hora que eu comecei a fazer essa pele mas pra finalizar eu vou retocar um pouquinho do pó tá vocês viram que eu apliquei bem pouco tanto que eu nem cheguei a varrer excesso não apliquei bruma nem nada ó vou pegar só o excesso do que já tava aqui em cima nesse pincelzinho aqui que também é novo é o BT06 de macrilan novo pra mim que eu comprei agora e vou dar um retoque nas áreas centrais do meu rosto isso aqui já vai finalizar a make tá gente não tem muito mais o que fazer aqui hoje porque eu quero uma make bem simples vou usar por algumas horas fazer um teste de uso com vocês durante o dia e assim gente falando sobre o dosador que é um ponto que eu nem cheguei a tocar sobre esse pó o dosador dele é muito aberto muito bom muito prático sai muito pó de uma vez mas se você for desastrada já saiba disso viu pra tomar cuidado com o negócio e é isso gente essa aqui é a quantidade extra de pó que eu vou aplicar que é o que eu normalmente aplicaria de outros pós nossa esse pó me dá uma vontadezinha de espirrar mas não é tipo uma alergia ou incômoda porque ele é muito fininho e ele voa muito fácil sabe tipo aquele pó Filsa Ruby Rose também acontece isso comigo não é que me irrita ou que me dá alergia é que é tão fino que voa no ar e eu fico respirando o negócio gente não sei explicar e no mais é isso gente no restante do meu dia eu vou tirar alguma só meu Deus eu não passei blush corta, corta, corta corta tudo chega gente deixa eu cortar esse vídeo aqui pra não me estender muito fazendo a maquiagem prontinho gente apliquei um pouquinho de blush não vou usar nenhum tipo de iluminador porque eu quero conferir se meu rosto vai ficar brilhoso ou mais iluminado no decorrer do dia né o meu rosto ele tá com um pouco de iluminação cadê o foco cadê o foco que nesse 4k aqui é tudo diferente gente pronto meu rosto tá brilhando um pouquinho por causa das partículas de brilho do pó que o pó é glow mas eu tô achando um brilho bem bonito ainda não vou aplicar iluminador pra vocês terem uma noção de quanto a mais a oleosidade natural da minha pele vai passar por esse pó se vai separar minha maquiagem se vai segurar direitinho e tal então é isso vou editar esse vídeo mesmo aqui agora que vocês estão assistindo vou tirar algumas fotos hoje ainda e vou acompanhando vocês durante o dia gravando pelo meu iphone tá pra vocês irem vendo como é que as coisas vão ficando no dia no fim da noite eu volto aqui no estúdio e gravo a finalização desse vídeo pra vocês combinado? olha só take direto da frontal do iphone que eu sei que vocês gostam de ver né como é que fica pelo celular aqui eu acabei de terminar de gravar o take interior então não adiantou nada tipo não adiantou muito tempo minha pele tá com esse brilho do pó que eu sinceramente tô achando sensacional dá um efeito mais natural pra pele gente no mais é isso volto a falar com vocês muito em breve um beijo vou editar esse vídeo logo aqui gente acho que eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda olha só gente alguns minutos se passaram tô aqui na minha garagem tá desculpem qualquer barulho mas na luz do sol o efeito também tá bem bonito na luz do sol inclusive fica muito mais bonito o efeito porque dá de perceber muito mais o brilho gostando demais até o momento gente atualizo vocês depois gente no momento são 19 horas estou aqui no meu quarto dei uma editada olha como vocês podem ver como é lá um pouquinho de brilho eu sinto que que tá marcando olha na linha do sorriso o que com outros pós não necessariamente acontece então gente a bateria do meu telefone morreu mas como eu ia dizendo devem ser mais ou menos agora umas 19 horas e 40 minutos já tem algumas horas que eu tô usando esse pó vocês conseguem ver que tem mais brilho se formando em volta do meu rosto e sinceramente eu não tô chateado com isso eu tô achando que tá uma pele bem 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 bonita ainda deixa eu me aproximar mais aqui da luz pra vocês verem melhor gente eu acho que esse pó aqui não vai ser o cup of tea não vai ser tipo assim o pó favorito de muita gente porque a maioria das pessoas preferem pó mate mas eu que gosto de usar e testar na make tô sinceramente muito feliz com essa pele eu sinceramente usaria ela e eu não tava esperando gostar desse pó gente de verdade eu tô surpreendido fui pego de surpresa porque tô gostando bastante já tô planejando outros usos pra ele ó aqui não tá segurando tão bem a base mas assim no visual assim do glow eu tô gostando gente no momento são 9h50 esse aqui é o estado da minha maquiagem agora tem bem mais brilho assim como vocês podem conferir principalmente nessa região central aqui do meu rosto né gente até o último update eu tava achando tudo bem 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 bonito agora eu acho que já tá um brilho um pouco excessivo né eu já retocaria com pó mate mesmo sem ser esse pó glow pelo menos nas regiões centrais mas nessa parte aqui em volta do meu rosto eu confesso que eu ainda tô achando a minha maquiagem muito 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 bonita eu retocaria mais aqui nas laterais do nariz e no centro do rosto mesmo o resto eu deixaria tudo igual o pó não segurou tanto assim a base né como geralmente outros pós seguram e deu uma leve marcada nos sulcos nasogenianos nessa linha aqui do sorriso mas é isso gente esse provavelmente vai ser o último update que eu vou dar pra vocês aqui pelo iphone logo em breve eu volto lá pra minha câmera pra me despedir de vocês e já editei a maior parte desse vídeo aqui também e até o momento minha pele tá assim se eu tivesse na rua eu confesso que ainda não ia estar tão incomodada assim mas se eu tivesse em casa antes de sair provavelmente eu retocaria aqui as áreas centrais assim como já falei pra vocês então é isso vejo vocês pra finalizar o vídeo então gente tô de volta já pra sessão final desse vídeo onde eu vou contar pra vocês a minha experiência e as minhas considerações finais sobre o pó translúcido glow de Louis Anse são exatamente 22 horas e 45 minutos tem mais ou menos umas 9 horas já quase 10 horas que eu tô usando essa maquiagem aqui com vocês né comecei a me maquiar se eu não me engano às 15 horas e gente esse aqui é o estado atual da minha maquiagem definitivamente a minha maquiagem tem muito brilho muito mais do que quando eu terminei de me maquiar eu sinto que meu rosto tá com um acumulinho de oleosidade aqui nas regiões centrais tá começando aqui na testa ainda mas de sinal de uso mesmo sério mesmo o que eu enxergo são esses vincos aqui nos sulcos nasogenianos que eu já havia falado pra vocês anteriormente e só gente eu não enxergo nenhum tipo de separação na minha maquiagem eu acho que na verdade esse pó aqui apesar de eu não ter feito o melhor trabalho segurando a minha maquiagem ele envelheceu né ele vestiu durante as horas de uma forma bem bonita ele não ficou feio ele não separou ele não ressecou nenhuma área do meu rosto definitivamente esse aqui não é o pó mais durável que eu já testei eu não esperava isso dele né falando de durabilidade mas ele é um pó que no geral é muito bonito gente inclusive eu tô com medo de vocês não conseguirem captar o brilho direto no pó né agora no meu rosto vocês conseguem captar óbvio mas tô falando tipo o brilho que tem na própria fórmula dele falando sobre a embalagem de verdade eu achei a embalagem bem standard sabe não tem absolutamente nada de especial nesse container mas pra mim um problema mesmo essa caixa se eu visse isso aqui embalado numa loja eu definitivamente não teria comprado se eu tivesse visto sendo bem honesto eu achei essa embalagem aqui nada a ver tipo eu achei feia mesmo vou falar com as minhas palavras honestas e é um pó maravilhoso que eu não teria testado se dependesse de mim de me cativar por uma embalagem dessas e testar sabe é uma embalagem muito feia que não me chamaria atenção e que na verdade é um produto super interessante que me chamou super atenção que virou uma resenha aqui do canal e que definitivamente vou continuar usando agora que vocês viram como essa maquiagem aqui ficou sem retoque né durante essas 10 horas eu vou mostrar pra vocês o que eu faria né inclusive com o mesmo pó tá o translúcido glow da luisance pegaria um pouquinho tiraria o excesso e aplicaria aqui nas áreas centrais do rosto ele tem brilho mas não é um brilho que parece uma oleosidade é um brilho brilho mesmo sabe é tipo um glitter finíssimo muito 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 bonito olha só apliquei só aqui no centro abaixo dos olhos nem no resto do rosto nem na testa nem em outro lugar nenhum e sinceramente a maquiagem que tava uma nota 7 enquanto tava oleosa já voltou a ficar uma nota 10 pra mim mesmo depois de todas essas horas eu estou muitíssimo feliz de ter descoberto esse produto eu definitivamente compraria ele já que esse aqui foi um brinde e gente conferindo aqui na internet eu tô encontrando esse pó aqui numa faixa de preço de 20, 24, 25 reais mais ou menos dependendo do site e definitivamente se fosse pra usar esse pó aqui eu acho que eu usaria um pó translúcido convencional pra selar a maquiagem nas áreas principais mas definitivamente eu viria com um pincelzinho de pó passando esse pó translúcido glow aqui por cima só pra dar esse brilho bonito pra minha pele usaria sim novamente esse pó aqui sozinho se eu soubesse que eu não precisaria passar várias e várias horas como por exemplo numa resenha que eu tô gravando aqui pra vocês ou num evento se tivessem eventos pra gente ir quer dizer até tem clandestino mas eu não ando nessas coisas porque eu tenho responsabilidade eu não vou me matar e matar os outros juntos mas vocês entenderam o que eu quis dizer esse pó tá aprovado sim na minha parte Luizance por favor vamos divulgar esse negócio porque eu não sabia que esse produto existia e por gentileza vamos mudar a embalagem porque... é não vou nem reclamar do container em si porque apesar de simples não é feio agora esse encarte aqui gente pelo amor de deus você não diria que um produto tão interessante quanto esse teria um encarte desse né Luizance mas tirando o encarte feio esse produto aqui na minha opinião está aprovadíssimo continuarei usando e tô feliz e surpreso mesmo com o desempenho desse pó porque eu não esperava gostar dele tanto assim quanto eu gostei no vídeo de hoje então é isso gente essa foi a minha experiência a minha resenha e as minhas considerações a respeito do pó translúcido glow de Luizance e eu quero saber aí de você né você já testou o pó translúcido glow da Luizance você gostou dele você se incomodou que ele não segura tanto assim a oleosidade ou você se importa mais com o efeito e achou bonito mesmo assim comenta aí todas as suas opiniões que eu quero muito ler e eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse vídeo vai achar a sua opinião muito útil se você gostou dessa resenha avalie ela aí embaixo deixando o seu like se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal tem várias resenhas e tutoriais de maquiagem também tem muitos vídeos de comprinhas tanto de make quanto comprinhas de unha tem vários vídeos incríveis de beleza aqui no meu canal então vai correndo se inscrever e conferindo os vídeos que eu tenho certeza que você vai amar vai amar não somente os conteúdos aqui do youtube como também no meu instagram twitter e tiktok nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra que nem sempre chegam aqui no youtube então se você quiser conferir todas as minhas makes todas as minhas unhas todos os meus vídeos challenges, reels, tiktoks confira as minhas redes sociais todas em arroba gajrd não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos vai que tem um amigo ou amiga sua procurando um pó uma maquiagem alguma dica de make de unha compartilhe o canal com eles que eu tenho certeza que eles vão ficar super felizes com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho